Eu tava prestes a completar os meus tão sonhados 15 anos. Chegou no dia, era festa, tava tudo lindo, maravilhoso, e o meu crush foi. Ele foi, me deu presente, me pediu namoro. Nossa, e foi muito bonito, foi super romântico. Nós começamos a ter um relacionamento. Com o tempo, as coisas foram mudando e eu descobri que ele tava paquerando outras garotas. Claro que eu fiquei muito enciumada, não aceitei aquela situação e decidi terminar o relacionamento. O tempo foi passando. Uns meses depois, eu conheci um outro rapaz, mais velho. 15 anos, a mulher também começa a se sentir mais velha, né? Me relacionei com esse rapaz. Ele era muito calmo, deixei claro pra ele sobre que eu estava magoada, que o meu primeiro namorado tinha me traído, né? Então, eu tava indo devagar e ele super me respeitou. O tempo foi passando e deu tudo certo. Ele me trazia pra uma zona de conforto, era um relacionamento saudável, era muito gostoso. Só que aí, os dias foram passando, eu comecei a passar mal, pimba, descobri que estava grávida. E detalhe, era do meu ex, do meu crush que foi na minha festa de 15 anos. Até porque o meu atual, a gente não tinha nem tido relação sexual pra ser dele. Então, era impossível que fosse dele. Então, eu tinha certeza que era do meu ex. E eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Contei pro meu pai, e claro que ele teve a reação que eu já esperava. Me mandou ir morar com a minha mãe. E eu fui. Contei pra minha mãe, né? Minha mãe ficou baqueada, mas ela não virou as costas pra mim. Fomos no médico, fizemos o ultrassom. Quando eu fui fazer a ultrassonografia, eu descobri que eu estava grávida de 6 meses. E eu tava menstruando normal, minha vida tava normal. E eu nem acreditei. Tanto que o médico tava tentando encontrar o rostinho do meu filho ou filha, né? Mas não tava. E ele até me falou que poderia ser uma gravidez nas trompas. E que eu precisaria esperar pelo menos umas duas semanas e voltar lá pra gente ver se ela já tinha dado uma crescidinha e conseguir vê-la. Eu saí de lá e pensando, meu Deus, eu tô muito feliz, né? Porque eu tenho um bebê, mas eu tô muito desesperada porque eu ainda preciso contar pro meu atual. E eu falei, eu preciso explicar pra ele a situação, conversar e tal. Ele tava todo ansioso que ia me ver, todo feliz. Chegou lá em casa, numa alegria, numa felicidade, e eu toda séria. Ele sentou. E eu peguei e contei pra ele. Só que, quando eu contei pra ele, ele teve uma reação totalmente contrária do que eu imaginei que ele teria. Porque por ele ser uma pessoa calma, centrada, que resolve problemas, pensei que ele poderia me ajudar. E não. Ele terminou tudo comigo na hora. Ele não aceitou. Decidiu levantar e ir embora. Mas assim, ele nem escutou a minha história. Ele nem escutou o que eu tinha pra falar. Ele nem escutou quanto tempo eu tava, como é que aconteceu. Nada, sabe? Ele simplesmente terminou e não me deixou falar. E eu fiquei, assim, muito mal, mas também não podia fazer nada. Passou duas semanas. Eu decidi ir lá. Vi o rostinho da minha filha. Conseguimos mexer a minha barriga. Quando a menina virou, porque eu já tava há 16 meses, né? Gente, a minha barriga não tinha. Ela não tinha volume. Eu não tinha barriga. Não parecia que eu tava grávida, sabe? Parece que a minha barriga tava normal. Quando mostraram o rostinho da minha filha, eu tive certeza que era do meu ex. Igualzinho os traços dele, né? Eu saí de lá muito feliz, que a partir dali eu descobri que era uma menina. E que eu ia ter uma companheirinha. Mas eu precisava também de contar agora pro pai da criança. Porque eu também não tinha contado pro pai. Até então eu tava dando um antifadão. Resolvo, eu dou conta. Decidi ligar pra ele. E falei pra ele que eu estava grávida. E que era dele. E na hora ele teve uma reação super positiva. Ele me disse, eu quero te encontrar. E eu disse, pois venha. E ele foi. Eu lembro que eu fiquei com chelo no meu coração. Fiquei fria. Meu Deus. Suava. E foi ele e a mãe dele. E a mãe dele pegou, sentou, conversou. A gente bateu papo. Conversou com a minha mãe. Né? Falou tudo. A gente sabia. Eu e ele sabíamos que era nosso. A gente sabia que tinha essa possibilidade. Quando a gente ficou há meses atrás. Só não sabia que ia acontecer pela quantidade de tempo que passou. Então, naquele mesmo dia, a mãe dele propôs que eu fosse dormir na casa dele. Pra eu conhecer o ambiente, né? Conhecer o pai também. O pai dele também queria me conhecer. Queria que fosse tudo certinho. Eu perguntei pra minha mãe se podia. Minha mãe disse que sim. Que tudo bem. Que se eu me sentisse mal. Insegura. Que alguma coisa acontecesse. Era só ligar pra ela que ela me buscava. Então, eu fui pra casa dessa, né? Do pai da minha filha. Dessa minha sogra. Porque, no final das contas, era isso que ela queria. Ela queria que eu e o filho dela tentássemos nos resolver. Então, ela se tornaria minha sogra. Eu conheci o pai dele. Ele tinha uns dois metros de altura. Bem caladão, sabe? Bem na dele. Me tratou bem normal. E minha sogra foi bem legal comigo no começo. E eu comecei a ficar ali com eles. Os dias foram passando. E ela sempre ia cuidando de mim. Sempre minha amiga. Até que, com o tempo, ela começou a vir com uns papos meio sem pé nem cabeça. De fazer exame de DNA. Que quando a criança nascesse... Nossa, eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas é horrível quando alguém duvida da paternidade, sabe? Porque a mãe sabe quem que é o pai. Então, pra mim, ela não tinha direito de duvidar da minha paternidade. Mas eu também me colocava no lugar dela. Ela entendia que ela tava se cuidando e previnindo também. Porque a gente ficou só uma vez. Ela só me viu uma vez. E eu tava em cima da moto do filho dela. Então, ela nunca tinha me visto, né? Ia aparecer grávida, sim. Mas, graças a Deus, tanto o pai da criança quanto o meu sogro ficavam o tempo inteiro do meu lado. Até porque eu e o pai da criança sabíamos o que nós tínhamos feito. E também não tinha porque eu inventar uma história dessa. Até porque eu já estava em outro relacionamento pra inventar uma mentira com eles. Enfim, um dia eu comecei a passar mal. Passei muito mal, fui parar no hospital. Minha sogra me acompanhou. Quando nós chegamos lá, que o médico fez todos os exames, eles começaram a falar. Você tem que ir pro centro cirúrgico agora. Você vai ter a criança. E aí, minha sogra perguntando por que o que tinha acontecido. Falaram que a minha filha tinha feito cocô. Quando ela faz, quando a criança faz o cocô, é perigoso ela morrer intoxicada dentro da barriga, né? Que é aquele primeiro cocô que sai da criança. Então, tinha que fazer um parto de urgência. E eles estavam preparando o centro cirúrgico e falaram pra eu ligar pro pai da criança. Porque ele que ia acompanhar o parto, se caso ele não chegasse até, minha sogra que teria que acompanhar. E foi aquela aflição, era a troca de turno dos médicos. Nossa, foi uma loucura, foi um desespero, um medo. Eu lembro que eu orei, pedi pra Deus segurar na minha mão, só que pedi pra meu filho ficar bem. Só pra ficar tudo bem, ter certeza que ia dar tudo certo. Meu marido acabou não conseguindo chegar a tempo, então minha sogra assistiu o parto. E agora eu entendo por que que foi ela que teve que assistir o parto. Quando a médica pegou o meu filho, embrulhou e deu no colinho da minha sogra, eu lembro que ela chegou, ela passou a mão assim na minha cabeça e falou assim pra mim, com certeza a gente não vai precisar fazer exame de DNA, porque ela é a nossa cara. E a gente riu bastante ali naquele momento, foi super divertido. Nós voltamos pra casa e minha sogra se aproximou muito mais de mim e eu dela, porque a gente falava muito sobre maternidade, a gente se tornou muito mais amiga. Nossa, era uma relação bem mais gostosa. Só que o pai da minha filha, ele tava distante, ele tava frio. Eu quis reconquistar o amor dele, eu queria que a gente tentasse ser uma família feliz, mas tava ficando cada vez mais insuportável aquela situação. Ele não me tratava como mulher dele, ele me tratava apenas como a mãe do filho dele, entendeu? E eu não queria estar ali naquela zona, dentro de um relacionamento, pra ser vista apenas como mãe de uma criança. Eu queria ser vista como a mulher dele. E como ele não fazia isso, não tinha esse papel, eu acabei querendo ir embora. Eu lembro que no dia que eu falei que eu ia embora, a minha sogra chorou muito, né? Porque ela cuidava de mim, minha filha já tava com um ano e nove meses já, tinha passado quase dois anos do parto. Eu aluguei uma casinha pra mim, um cômodo. E fui morar nesse cômodo com a minha filha, sabe? Eram várias casas num lote. E um dia, eu tava conversando com o meu cunhado, que ele sempre foi muito meu amigo, sabe? Ele sempre bateu muito papo comigo. E assim, sem querer, digamos assim, num papo aleatório, ele acabou soltando sobre uma traição, no caso que o pai da minha filha tinha tido comigo. Nossa! Aí eu entendi tudo, a minha ficha caiu, eu fiquei tão mal. Eu lembro que eu chorei nesse dia, eu ajoelhei, assim, eu senti que eu tava muito afastada de Deus, eu entreguei todas as minhas dores pra ele. E conversei com Deus, falei, pai, eu sempre fui tão boa, prestativa, legal, educada. Sempre fiz o meu papel, sempre cumpri com tudo, Senhor. Por que que eu passei por isso? Por que eu sofria? Porque eu não queria que a minha filha crescesse longe do pai dela. Eu morria de medo da minha filha crescer sem pai. Meu Deus, como aquilo me doía, como aquilo era desesperador dentro de mim, sabe? Até que um dia, eu tava sentada de tarde na porta de casa, e um cachorro. Ele sempre vinha, sabe, brincar comigo. Sempre eu sabia que ele era de um rapaz. E eu era apaixonada no cachorro, sabe? Eu achava aquele cachorro incrível. E todos os dias ele ia. E do lado da minha casa, tinha uma vizinha que ela era casada. E esse cachorro era do amigo do marido da vizinha. Aí, um dia, eu tinha visto ele, eu achei ele super charmoso. Aí eu pensei, sou apaixonada no cachorro e no dono, né? Tipo, brincando, tudo internamente, piadas internas minhas comigo mesma. Eu tava conversando com essa minha amiga, e ela me disse que o marido dela tinha um amigo que tava interessado em mim. Na hora, eu perguntei quem, e ela falou, esse rapaz, dono do cachorro. E eu falei, ah, legal, eu também tenho interesse nele. Ela foi, passou o telefone, a gente começou a conversar. Dois dias depois, ele foi lá na porta de casa. Minha filha tava com a minha ex-sogra, né? Tava pra casa do pai. E a gente bateu papo ali das sete da noite até uma da manhã. A gente conversou muito, a gente... Nossa, foi aquela coisa. Ele foi embora, ele só foi papo mesmo, conversa. No outro dia, minha amiga me disse que ele tava caidinho por mim, que ele tava apaixonado e ia dar namoro. Mas eu não quis colocar a expectativa, né? Preferi falar pra ela que não, que era só um lance, que não ia dar em nada. Dez dias depois que nós estávamos... Que nós tínhamos nos conhecido, nós estávamos juntinhos. A gente conversava todos os dias, a gente criou um vínculo muito grande. E decidimos morar juntos. E aí foi, a gente começou a morar junto. Hoje, faz quatro anos que eu e ele somos casados. Completamos o nosso casalzinho, já tinha uma filhinha e agora temos outro. Eu e a minha ex-sogra continuamos super amigas, assim. Ela continua sendo muito presente na vida do nosso filho, a gente bate papo. E o mais legal de tudo é que os meus filhos chamam o meu marido de pai e o meu marido tem super contato com a família do meu ex. Fizemos assim pelo bem das crianças, né? Pra não criar um ambiente de briga e de guerra. E eu tinha super medo da minha filha ficar sem pai. E hoje, eu admiro ela de boca cheia falando que ela tem dois pais. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? É, hoje eu trouxe essa história porque realmente tem coisas que acontecem que eram pra acontecer. Essa história é uma delas, né? Tipo, era pra ela ter esse filho, essa criança. E o mais incrível mesmo é saber que no final, muitas mães, quando não dão certo com o pai, elas criam um ambiente de guerra. Criam um ambiente de bagunça, de zona de luta. Colocam o filho num campo minado. Porque no final das contas, quem sofre todas as bombas é a criança. Então, ao mesmo tempo que ela tinha medo da filha ficar sem pai, ela conseguiu entregar as dores dela pra Deus. E Deus colocou na vida dela uma pessoa ótima, uma pessoa maravilhosa. E uma pessoa pra filha dela também chamar de pai, né? Hoje, a filha dela tem dois pais. Então, duas coisas. Mães, não tenham medo de sair de um relacionamento se você não está sendo tratada como mulher, apenas como mãe de um filho. Mãe de um filho, você pode estar solteira, você pode estar viúva, você pode estar casada, que você vai continuar sendo mãe dele. Então, mãe, você ser mãe de um filho não define o seu status, tá bom? Então, não aceite ficar num relacionamento onde o homem ou a mulher não está te tratando como marido, como mulher, e sim como pai ou mãe da criança. Não tenha medo dessa criança ficar sem pai. O importante é você manter o relacionamento da criança com o pai vivo, fazer a sua parte. Mesmo que você saia de casa, você não criar uma guerra, você não querer distanciamento. Porque tem mãe que separa do pai, nunca olha pra cara do pai, nunca mais. Mas não tem como fazer isso, porque ela precisa ainda de ser a intercessora, né? Pra criança ter contato com o pai. Então, é muito mais fácil você aceitar que, tipo, aconteceu e tratar tudo de forma amigável, até essa criança ter independência de ir pra casa do pai sozinha, e você ser feliz, e encontrar alguém também que te respeite, que te ame, e que respeite o pai da sua filha. Porque, pensa comigo, nem você respeita o pai da sua filha, aí você arruma um cara. Se você não respeita o pai, esse cara não tem mais probabilidade de não respeitar também? E piorar a situação do relacionamento dessa criança com a outra família? Porque o direito de visita com o pai é da criança, não é da mãe, né? Então, sim, é bonito se ver uma mãe que não quer distanciar um filho de um pai, entendeu? Muito bonito um pai também que não quer se distanciar do filho, mesmo depois de ser parado. E muito importante saber que você não pode, não permita ficar num relacionamento onde você não tá sendo tratada como você deve ser tratada, como uma mulher viva, maravilhosa, autêntica, seduzente, atraente, que isso tudo também impacta muito na nossa autoestima. Ser mãe, independente de ser mulher. Tá bom? Manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.